Pessoal, eu trouxe aqui alguns alunos para a gente bater um papo. Vocês podem perguntar também, fiquem à vontade para fazer perguntas. Pessoas que já estão aí, já estão com um caminho percorrido dentro do mercado financeiro, buscando consistência, alguns já consistentes no mercado. Então, é uma oportunidade interessante para ver o erro, os acertos, o que esse pessoal conseguiu, os caminhos que eles tomaram, as atitudes. O que eu tenho para falar é o seguinte, pessoal, dificuldade é muito comum, principalmente para aqueles que estão iniciando no mercado, são dificuldades que são gerais. Dificuldade que acontece, para um acontece para a grande maioria. Por exemplo, disciplina. Cara, quem que não tem a falta de disciplina? Eu tive, eu tenho, não é algo que a gente consegue eliminar 100%, mas existem formas, ferramentas para a gente trabalhar com isso. Então, vamos ver o que cada um, como que tem trabalhado, como tem feito e vamos aprender com essas pessoas. Pessoal, primeiro quero agradecer, agradecer a disponibilidade de vocês, para estar batendo papo aqui, para estar enriquecendo a nível de conhecimento com pessoas, principalmente, que querem aprender, porque todos que estão aqui, primeiro, parabenizar, porque são pessoas que querem realmente estar aprendendo, buscando conhecimento e isso é fundamental dentro do mercado financeiro. Toda atividade a gente tem que buscar conhecimento e estar aperfeiçoando. E no mercado financeiro, cara, isso é muito, muito, muito mais sensível e necessário, essa necessidade de estar buscando. Então, agradecer, agradecer a vocês que estão presentes, também aí, com essa disponibilidade. Vamos lá, quiser começar, Silvio? Bom, brevemente, professor, assim, eu fui apresentado ao trade pelo Milton, que é um participante do Dojo, já era aluno do senhor, e a gente falando de investimento, e aí ele me mostrou o Dojo, eu fui fazer algumas aulas que tinha na internet sua, e tem bastante conteúdo, né, gratuito, e aí eu fui fazer as aulas, e aí teve, em seguida, a oportunidade de fazer o curso, eu só não lembro a ordem, mas acho que foi padrões harmônicos primeiro, e depois foi o RDR, né? Então, assim, foram cursos, para mim, foram fantásticos, né, que mostra realmente como funciona o mercado, como que eu enxergo os ativos, como que eu enxergo, por exemplo, que eu enxergo os padrões que o senhor coloca no curso, então, que são padrões, assim, excelentes, onde a gente vê toda hora acontecendo nos gráficos, né, e, para mim, assim, eu já comentei algumas vezes na sala, tem que estudar bastante, né, não dá para você ficar olhando o gráfico simplesmente, e achar que o gráfico está subindo, você vai comprar ou está descendo, você vai vender, né? Então, eu sou uma pessoa que estou acostumado a estudar, eu me formei na USP, eu passei dois anos fazendo cursinho, estudando 12 horas por dia, e depois, na faculdade, foram seis anos de curso, estudando muito, né, fazendo integral, eu sou dentista, eu fiz odontologia lá, e depois voltei dando aula com o professor convidado, né, então, assim, eu sempre estudei, fui cientista, pesquisador da faculdade, né, tenho alguns trabalhos de pesquisa, então, assim, para mim, estudar não é novidade, o que eu descobri é que para ser 3 também precisa estudar, não dá para você simplesmente assistir a aula e não praticar todo dia, estudar, rever as aulas 4, 5, 10 vezes, se for preciso, né, principalmente quando você está começando, porque no começo é difícil, o professor mostra um padrão harmônico, você fala, meu, da onde que ele viu isso? Como é que ele enxergou, né, e essa é a parte difícil, de você começar a enxergar como ele enxerga, né? Hoje, depois de um ano, eu estou um ano no dojo, o dojo é, assim, é o ápice dos cursos que a gente faz, o senhor, né, professor, porque aí você entra no dojo e começa a praticar todos os dias, né, então, a gente tem lá as aulas, a gente começa 10 horas da manhã e vai até uma hora da tarde todo dia, de segunda a sexta, né, além do grupo, né, no WhatsApp, que a gente conversa o dia inteiro, a noite, de madrugada, né, tem gente do mundo inteiro, então, o crescimento é sempre, né, constante. Se eu fosse fazer sozinho, provavelmente já teria desistido, né, você vai simplesmente, lógico, as aulas são fantásticas, mas se você não tem estímulo diário com as pessoas, o grupo, mostrando que é possível, e você vê outras pessoas se realizando, né, você vê outras pessoas do grupo atingindo os objetivos que são traçados, eu acredito que para a grande maioria do grupo, lá para algumas pessoas já está acontecendo e ele vai acontecer ao longo do tempo, porque é um aprendizado constante e natural, né, o senhor mesmo aí com quase 20 anos de mercado, não dá para dizer que com um ano o senhor estava bem, até porque a realidade sua foi diferente da nossa agora, né, se sofreu muito, a internet não era como é hoje, não tinha zoom, não tinha, para você achar informação era muito difícil, agora, para a gente com a internet, com essa informação, para mim tem sido fantástico, assim, eu faço de tudo para não perder uma aula, não tem como não aprender, professor, é uma constante, tem que trabalhar todo dia. Legal. Silvio, fala um negócio que eu acho que é importante, você está falando sobre isso, porque poucos dão importância para isso, e é muito importante, e eu bato bastante nessa tecla do planejamento, quando a gente quer ser um trader, né, quando a gente quer ser um trader, dentro dessa trajetória, a gente tem que planejar, e você já falou isso na sala, que você planeja, né, abandonar um dia a sua profissão, que você é um dentista, mas o que você já deu os primeiros passos, você já reduziu a sua jornada de trabalho, você está fazendo isso, né, de uma forma gradativa, né, porque às vezes acontece, por que eu estou falando sobre esse exemplo, e quero que você fale sobre isso, porque às vezes o cara vem iludido para o mercado, e ele acha que em um mês ele vai abandonar o serviço dele, e vai virar trader, né, isso é uma coisa que... A importância do planejamento, foi o que eu fiz, eu planejei para 10 anos, eu consegui dois anos antes, parar de trabalhar para ficar exclusivamente como trader, mas eu planejei durante 10 anos, né, fazer essa migração, né, da minha empresa de consultoria que eu tinha, para o mercado financeiro, então acho que é importante, às vezes hoje eu vejo as pessoas chegando no mercado, e acho que vai fazer um curso, mês que vem já está abandonando o serviço de trabalho. Fala sobre esse planejamento teu. É, professor, isso é uma coisa bem interessante, porque assim, quando eu vi que isso aqui era possível, né, e eu enxerguei como uma oportunidade, assim, única para mim, e eu gostaria de ter conhecido isso há 20 anos atrás, mas assim, e eu vejo a seriedade do seu trabalho, o trabalho do Vitor, do grupo todo, né, que participa, então eu resolvi investir nisso, e o meu investimento, assim, é um pouco pesado, talvez é um pouco distante, talvez para muita gente, mas assim, para você ter uma ideia, eu administro o meu horário assim, 9 horas da manhã eu faço uma cirurgia, tenho que acabar a cirurgia até 10 horas da manhã, mas assim, tem não, são cirurgias programadas que dá para acabar nesse horário, então 10 horas da manhã eu estou livre, e vou ficar em sala com o pessoal até uma hora da tarde, duas horas da tarde eu tenho outra cirurgia, e aí segue minha tarde, né, eu sou cirurgião, assim, eu opero todo dia, praticamente o dia inteiro, então eu dimensionei isso, eu reduzi esse tempo de trabalho meu na clínica, tive que reestruturar minha clínica, minha esposa é dentista também, e aí ela faz um meio de campo para mim na clínica, ela organiza os outros dentistas, a parte administrativa e tudo, para eu poder ficar livre e fazer isso, né, para você ter uma ideia assim, de valor, assim, somando bem por baixo, uma consulta, por exemplo, de uma hora, custa 200 reais, por exemplo, né, então eu fico, eu não tenho paciente às 10, eu não tenho paciente às 11, às vezes eu tenho paciente meio dia, mas normalmente eu não tenho, nem às 10, nem às 11, nem a meio dia, né, então, se você somar isso em um mês, são 10 mil reais de investimento, todo mês que eu deixo de receber, né, assim, eventualmente um paciente que falta ou outro, mas assim, eu deixo de receber mais ou menos 10 mil reais, aí você vai dizer, pô, mas para receber 10 mil reais, então, não precisa do trader, só trabalhar, que você não precisa, teoricamente seria isso, mas assim, eu sei que o trader pode me dar muito mais, a minha profissão é uma profissão boa, porém, eu sou cirurgião, eu opero em pé, eu estou com 50 anos, eu não sei quantos anos mais eu consigo fazer cirurgia, e a minha intenção também é diminuir, o senhor mesmo fala da questão da qualidade de vida, da gente estar mais com a família, então assim, operar poucas horas por dia, 10 minutos, 15 minutos, porque na verdade no dojo, a gente opera muito pouco, assim, em termos de tempo, a gente pega a abertura do mercado americano ali, 40 minutos, uma hora de operação, acabou, e aí depois é só conceito, estudo, bate-papo, várias aulas que o Vitor traz, então, o operacional do profissional é esse, operar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, aí depende do perfil de cada um, e depois você conseguir aproveitar o restante do dia, do mês, mas professor, para mim, o meu investimento tem sido bem pesado, mas porque eu acredito nisso, como eu acreditei, que eu pudesse ser dentista, que eu pudesse criar a minha família, minha esposa, meus filhos, com o meu trabalho, eu também acredito no trade, eu sei que é possível, porque eu vejo meus amigos, vivendo disso, vivendo bem, eu vejo o senhor vivendo bem, disso, isso, mas não dá para achar, que você vai olhar o gráfico subindo, e vai comprar, o gráfico descendo, e vai descer, e vai vender, e achar que isso é fácil, nada é fácil, se tiver alguma coisa fácil, está errado, tem que estudar, tem que dedicar, se falar que é fácil demais, desconfie, tem que desconfiar, massa Silvio, vamos lá, Rogério, professor, eu estou te ouvindo, beleza, estou ouvindo, está me ouvindo, estou, eu fiz o curso do TAP2, foi em 2018, participo do DOJO também, tenho o curso dos padrões harmônicos, também fiz, e ultimamente, agora fizemos esse último treinamento, que foi o TAP3, aí eu comecei a, eu já tinha resultado antes, só que eu não sabia, assim, eu operava o Time Flu, operava o S-Open, e tudo misturado, eu não anotava nada, não fazia um treino de plano, não seguia ali um, vou falar um plano, aí depois desse último treinamento, eu comecei a anotar tudo que eu faço, estipulei um plano ali, diminui minha exposição, as minhas operações, eu diminuí o tanto de clique ali, eu faço menos operações, e comecei a ter mais resultado, e depois disso que eu, que eu segui da mentoria, que o senhor fez com a gente aí, no TAP3, né, e até a gente fez um desafio entre alunos aí, no DOJO aí, consegui ficar em segundo, passei em duas, em duas trials aí da FTMO, né, da mesma proprietária, do pessoal que não... É da mesma proprietária, né, que seria, seria ali o que a gente está buscando, né, para você ficar profissional mesmo, né, e trabalhar com isso, né, não precisando operar o capital da gente, operando o capital da mesma proprietária, né, O que você tem operado mais, Rogério? O que você tem operado mais? Então, eu me dediquei aí na... Nesse desafio aí, eu me dediquei mais no S-Open, né, Que é o método 15x agora, o pessoal aqui que é de fora, o S-Open é o método hoje 15x, que a gente está aumentando alguns setups, o pessoal entender, se você adaptou bem a ele. Então, eu me adaptei bem, e o que eu percebi, a partir do momento que eu diminuí as entradas, segui certinho o setup, conforme o senhor ensina e tal, e eu vi o resultado vindo, né, eu vi a consistência chegando. Tanto que até nesse... No desafio do TAP3 também, que é entre os alunos que fez o treinamento, eu vi minha evolução, que eu, na primeira semana, eu não estava, né, entre os 10 ali, aí depois eu estava em oitavo, cheguei a quinto, cheguei a terceiro lugar, só que daí eu comentei um deslize que eu saí do meu plano. Eu deixei correr um stop lá, pegou, o stop foi mais alto, eu tentei recuperar, e aí se tumbou ali, né, até é engraçado, sempre eu fico falando assim, anotei tudo certinho aqui para não fazer mais, né, e aí agora eu estou com a conta, assim, no positivo de novo, né, mas é... E tanto que na outro desafio que seria o da FTMO, né, que a gente fez ali para o treinamento, que eu segui certinho ali o plano, né, eu fiquei positivo, né, fiquei entre os três ali, né, eu fui em segundo lugar, e, nossa, eu estou muito contente de ver o resultado vindo, né, ver a consistência chegando, né, e, sei lá, devo isso aí à técnica do senhor, né, a paciência que o senhor tem com a gente, né, o carinho ali no Dojo, ali com os alunos, né, com os amigos ali, tirando as dúvidas, né, só satisfação, né, só gratidão, né. Ah, legal, maravilha. Marcel, conta um pouco aí do seu histórico, quanto tempo você está aí no mercado? Eu comecei no mercado em final de 2000, agosto de 2016, né, através de um amigo, e acredita que foi por pirâmide financeira. Morava no Japão, me convidou para conhecer a empresa, eu não conhecia nada, ele me mostrou os rendimentos lá, e a gente acabou entrando. Aí eu comecei a conhecer, comecei a ver, tinha um trader que operava para a gente, copiava as contas, né. Aí eu comecei a olhar aquilo, comecei a olhar os gráficos, e comecei a ter o interesse. Enfim, lá, a empresa faliu, não deu dinheiro para ninguém, e só que dali eu comecei a estudar. Aí eu comecei a procurar no YouTube, na internet, e achei o curso do Marcelo Vieira, que me chamou a atenção por ser um curso para trabalhar com robôs, né, automatizado. Como eu não tinha conhecimento, só que dentro do curso dele tinha um curso de análise gráfica, de bônus, e eu acabei fazendo esse curso, e ali foi onde tudo começou, despertou interesse, e através dele, se não me engano, teve uma live que o senhor fez com ele, o método time flow no TAP1, e ele falou, puta, é isso que eu quero, porque eu quero operar pouco, eu quero ter qualidade de vida, tudo aquilo que o senhor falou é o que eu estava precisando, né, achar uma... e aí eu fiz o TAP1, fiquei estudando, comecei a operar, só que na época eu tinha uma empresa e não tinha como se dedicar totalmente, então eu acabava operando bem pouco, depois fiz o TAP2, aí eu acabei abrindo outra empresa, e teve que se dedicar mais ainda, e fiquei... depois do TAP2, eu fiquei bem afastado do trade, praticamente eu não estava operando. aí veio a pandemia, eu já tinha esse plano para viver de trade, para saber o que eu ia fazer, era o que eu sempre quis, era o que eu sempre quero até hoje, o que eu quero ainda, eu não consegui. Aí eu me planejei, veio a pandemia, eu arrendei a empresa, e dali de um ano para cá, me dediquei, estou dedicando totalmente a estudar, do jogo todos os dias, estudando todos os dias, debruçado literalmente nos gráficos, para conseguir, meu objetivo é entrar em uma mesa proprietária, já passei por perto ali, por um erro de cálculo que eu tive, acabei sendo desclassificado, daí eu falei, pô, vou estudar mais, comecei a fazer as trials ali com os nossos amigos aí, estudando, correndo atrás, estudando, correndo atrás, agora eu estou me sentindo mais confiante, para fazer outro teste novamente, e agora eu tenho certeza que vai dar certo. Tem operado os índices, Marcelo? Basicamente só os índices. Só os índices? Só o metro 15x ali? Só o 15x, só que assim, eu estava cometendo alguns erros ali, eu não estava dando muita importância para o volume, eu estava esperando outros setafes ali, rompimento do canal, depois eu ia rever minhas entradas no dia, muita entrada, eu entrava, eu olhava para o volume, o volume não tinha nada de volume, aí, de tanto escutar, até o senhor falando no Instagram, constantemente ali, pô, dá ênfase para o volume, 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 eu falei, cara, volume é uma ferramenta que a gente tem fantástica, eu não estou utilizando ela como é para utilizar, aí que eu fiz, dar e estudar volume, traçando LTA, LTB em cima do flow ali, volume, 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 aí essas, eu fiz três trials ali para o desafio do Dojo, eu passei nas três, as três foi operando só volume, se não tem volume, eu não quero nem saber, eu não abro a operação, e isso de quebra me tirou um pouco da ansiedade também, porque se eu vejo que não tem o volume ali, eu não estou nem me preocupando em abrir a operação, estou analisando para onde o gráfico está indo, com o texto que ele está deixando, mas eu só vou operar a hora que eu ver volume, e isso me ajudou bastante, e é isso que está me trazendo o resultado. Isso aí é jogo rápido, a grande vantagem, a grande sacada de operar o índice ali é jogo rápido, você não fica há muito tempo posicionado, você tem resultado ou positivo ou negativo, é jogo rápido, porque aí você já sai de uma operação, você consegue buscar outra oportunidade, essa é a grande vantagem. E algumas operações eu pego nos pares também, nas moedas, mas são poucas, eu deixo, na verdade eu deixo, eu faço análise ali, mais ou menos duas moedas vou dar a operação no dia seguinte, e eu deixo os alarmes ligados, eu deixo o alarme do Market Channel e deixo o alarme do volume. Se der um alarmezinho, eu vou lá no par e faço a minha, se está dando time flow no horário ali, dentro do time lines, que eu só opero também dentro do time lines. Fora do time lines eu não opero, daí me filtrou também e evita eu ficar mais tempo no computador. Então deu o alarme ali, eu olho se tiver alguma operação e é difícil você errar uma nas moedas, é difícil. eu entro pouco, mas as que eu entro estão todas, elas dão mínimo um para um, dois para um, eu pego. Aqui a gente pode concluir assim, pegando um resumão aí, algumas, cara, vocês viram que estudo, estudar, todo mundo falou de estudar, estudar, cara, é o grande segredo, e a pessoa que não gosta de estudar, pessoa que não gosta de estudar, o mercado está errado, sai fora, vai buscar outra coisa, vai vender coxinha, vai, porque, cara, o mercado tem que estudar. É simples, o mercado é simples, mas vocês já perceberam isso, que ele vai ficando cada vez mais simples conforme cada, quanto mais você estuda? Já perceberam isso? Sim, eu estudo todos os dias, não paro de estudar, toda hora que eu estou no computador, eu estou olhando o gráfico, fazendo backtest, lendo, pesquisando, estudando o tempo inteiro, quanto mais você estuda, mais dúvida você tem, e aí você acha que você não sabe, não é possível, então, mas, na verdade, você vai estudando, vai sedimentando todas essas coisas, as dúvidas vão diminuindo, e você vai criando questões, porque você vai vendo mais coisas, vai ampliando o seu horizonte dentro do estudo que você está fazendo, então, tem que estudar, tem que se dedicar, qualquer coisa, a pessoa falou, vender coxinha, se o cara for vender coxinha de qualquer jeito, em qualquer lugar também, não vai dar certo, não vai ter sucesso, então, ele tem que estudar o mercado que ele está vendendo, ele tem que estudar o tempero que ele está usando, o tamanho que ele está vendendo, se o concorrente dele está vendendo ou não, está fazendo propaganda ou não, não importa o que ele está fazendo na vida, tudo que ele fizer, se ele não se dedicar, vai dar errado, então, a dedicação, a constância, é segredo para qualquer propção, e o trade não é diferente, não é? Professor, reforçar assim, desculpa aí, Rogério, a generosidade da sala, a sala do João é uma sala muito generosa, na verdade, ela realmente reflete a sua imagem, professor, que é uma pessoa muito generosa, tudo que aprende de novo, tudo que enxerga de novo, compartilha com a gente, então, antes de o senhor lançar alguma coisa, o senhor compartilha com o grupo, mostra, sempre está com a gente aí, então, é muita generosidade, assim, e muito empenho, né? A gente vê que o senhor se esforça para entrar na sala, assim, quase todos os dias, né? E, então, para a gente é muito gratificante, assim, estar, tanto dentro da sala do jogo, como fazendo os cursos, né? Os setups do Forex também, onde a gente faz análise das moedas, aí a gente tem os 10 padrões que foram desenvolvidos pelo senhor, é uma coisa, assim, fantástica, é impressionante o nível de assertividade, né? E a gente tem feito análise constante, e quanto mais você faz, assim, mais assertivo fica, né? E os setups da US Open, que agora vai incluir os outros, né? Os outros setups aí, fazendo o 15X, é fantástico também, né? Então, a gente fica só grato a todo exercício que o senhor faz, o esforço, o seu estudo, né? A gente fala do nosso estudo aqui, mas para a gente poder estudar o que o senhor fez, o senhor estudou muito mais do que a gente, para desenvolver as ferramentas e enxergar os setups, e outra, né? E às vezes coloca em risco as suas operações e tudo, para poder dizer, ó, isso aqui está válido, isso aqui não está válido, né? Então, para mim é fantástico, assim, eu tenho certeza que eu estou com pessoas, assim, sérias, extremamente responsáveis com o trabalho que estão desenvolvendo, que estão fazendo, né? Então, eu me sinto muito orgulhoso de pertencer ao grupo, né? De pertencer a esse time aqui, pois que me acolhe, assim, com muito prazer, com muita amizade, e a gente está junto aí todo dia, né? Agradeço bastante, professor. Essa questão, pessoal, de desenvolvimento, eu levo muito a sério, né? E tem, como o senhor falou, cara, e tudo isso, existe o investimento, existe, pessoal, existe, assim, por exemplo, essa estratégia, por exemplo, 15x, eu testo em conta real, eu não posso testar em conta demo, mas por que o senhor não testa em conta demo? Não é igual, professor? É igual a movimentação do preço, só que as particularidades de execução de ordens são totalmente diferentes, né? A derrapagem é diferente de uma conta demonstrativa, tem liquidez infinita, já uma conta real não tem, então eu preciso de achar os pós e os contras, e só em uma conta real que eu vou fazer teste, então às vezes, principalmente no início, quando você está testando uma estratégia, até você achar o equilíbrio, até você acertar, você perde bastante, né? É um investimento, mas isso eu já calculo como um investimento, para desenvolver aquilo que eu sei que no futuro vai como o Silvio está fazendo, ele está investindo agora, porque ele sabe que no futuro ele vai ter retorno daquilo que ele está fazendo, é um investimento, existe todo um investimento por trás disso, é um investimento não só de financeiro, mas de tempo também, para chegar naquilo, então quando no momento quando eu apresento algo, pessoal, vocês podem ter certeza, não é algo que foi feito ali num final de semana, não foi feito num final de semana, em uma hora, duas horas, leva meses, leva anos, qualquer coisa, quando eu lanço, quando eu faço, para ter certeza, no entanto, que tudo que foi, que eu lancei, que eu passei para frente, que na verdade, tudo que eu faço, eu faço inicialmente pensando na minha eficiência, na minha produtividade, para melhorar a minha performance, como trader, deu certo, cara, vou passar para frente, passo para frente, eu quero que outras pessoas tenham também a utilização do fluxo disso que foi desenvolvido. Interessante também da estratégia da US Open, até o que eu comentei com o senhor no dojo lá, sobre a taxa de assertividade e tal, a relação ali do stop, eu consegui uma taxa de acerto em uma dos testes de 100%, o professor. Caramba, 100%? É, eu fiz oito operações consecutivas e deu lá o resultado dos 5% lá, e teve uma que deu mais de 75% de acerto, quer dizer, a taxa de acerto ali é alta, seguindo certinho ali o setup, as regrinhas ali, os filtros que o senhor passou, o RSI ali no M15 e tal, o volume, que nem o Marcel falou ali, observar bem o volume, e nós estou muito contente de estar vendo o resultado. Claro que tive que estudar bastante, treinar bastante, mas é graças a bondade do senhor compartilhar com a gente. só gratidão mesmo. Obrigado, obrigado Rogério. Mas falando no nível de acerto, o pessoal pergunta, até fico meio receoso de falar, porque é um nível de acerto alto, eu não gosto nem de falar de número, porque o pessoal vai falar, pô, o cara está mentindo, mas eu gosto de falar, cara, acima de 70%, porque se você já tem uma estratégia acima de 70% com uma relação de um para um, ela já é vencedora a longo prazo. E se essa relação aumentar ainda mais, e essa proporção de nível de acerto aumentar ainda mais, cara, vai ficar muito mais consistente e eficiente a estratégia. Pessoal, bom, queria agradecer, não sei se alguém tem mais, tem algo para falar aí, quer falar alguma coisa aí, Marcel, Rogério, Silvio. Para mim, só gratidão, professor, sou muito grato aí, e fui muito feliz de ter conhecido vocês, o pessoal do Jô, acho que foi um presente que Deus pôs na minha vida aí, eu sou grato, realmente. Bom, para mim também, professor, tudo mudou, depois de eu ter ingressado ali no dojo, ter se dedicado aos métodos que o senhor passou, a irmandade que é na sala, a gente se ajudando o tempo inteiro, estudando, isso fez toda a diferença, está fazendo toda a diferença, então, só tenho mesmo a agradecer por estar no meio desse pessoal, por estar com o senhor ali, engrandecendo, tudo isso daí, toda essa jornada que eu estou passando. professor, só queria agradecer também aí, ao Vitor do dojo para começar a terceira temporada, dizer que a gente está junto aí, e ansioso para fazer o treinamento do método 15x, e é isso aí, abração aí pessoal. Professor, só complementar uma coisa, o Fábio Leite estava falando, no final da aula do dojo hoje, disse que ele estava com o consultor da XP com ele, ontem, e mostrou os nossos resultados na mesa proprietária da FTMO, e disse que o consultor olhou os números do Marcel, do Rogério, do meu, do Eric também, que não está aqui no grupo agora, falou que todos seriam empregados da XP se a gente quisesse, com esses números que a gente tinha, ele falou, todos que quiserem participar, podem participar, porque estão aptos assim, estão acima da expectativa da XP, por exemplo, dos números que a XP tem. legal. Pessoal, para quem está chegando de fora, está ouvindo falar, o dojo, o que é o dojo? O dojo é uma sala que pós-curso, pós o curso da Unitrader, os alunos migram para essa sala para não ficar aquele negócio, fez o curso, e agora? Estou perdido? Estou sozinho? Não. Então existe uma sala, que foi colocado o nome de dojo, na qual o Victor, que foi um dos primeiros alunos do projeto TAP, idealizou a sala, ele coordena a sala, ele abre ela, ele fecha a sala, faz todo o processo de administração da sala, junto com outros alunos já antigos também, que tem aí já uma história dentro da Unitrader, e o objetivo, o intuito dessa sala é todo esse desenvolvimento que vocês estão falando. Então fez o curso, o que acontece? Quando você pega ou faz um curso, qualquer curso, qualquer faculdade, você adquire o conhecimento teórico, você adquiriu todo o conhecimento teórico, só que a prática, a habilidade, só vem com o tempo. E o problema é, o grande problema é, quando você faz algo, um curso, essa prática, habilidade, você vai ter que ganhar sozinho. Então você vai errar, vai acertar, mas será que eu estou errando, será que eu estou acertando? Então qual que é o intuito do dojo? O dojo é você. Após o curso, que fez ali o Doni Trader, esses lançamentos que nós fazemos, você vai estar sendo acompanhado ali, já com, eu estou todos os dias, vários alunos aí que já estão anos ali com uma vasta experiência, então você vai estar sendo monitorado, mentorado por eles ali para ir aperfeiçoando. Pô, cara, fiz uma cagada aqui, errei aqui. Pô, o pessoal vai te falar, mostrar onde você errou, o que você fez, o que você tem que fazer para não fazer, porque todo mundo ali já passou por isso também, a grande maioria já passou por isso, então eles vão te ajudar a estar nessa evolução, porque tem que ser uma evolução constante, é um processo, é o que eu falo, um processo, um processo é algo que tem início, meio e não tem fim, diferente de projeto, não é um projeto isso, porque projeto é início, meio e fim, é um processo que tem início e não tem mais fim, porque você vai estar evoluindo constantemente, então esse é o intuito do dojo, esse objetivo, e parabéns, hoje está fazendo três anos, o dojo, a gente fez uma reunião especial com convidados, tudo, pessoal, então vamos ficando por aqui, obrigado, obrigado de coração, obrigado para quem estava presente aí, disponibilizando o seu tempo, e semana que vem tem mais, semana que vem tem mais surpresa, legal pessoal, abração para todos, obrigado pessoal, abraço pessoal, abraço, obrigado pessoal, abraço pessoal, e aí, Legenda Adriana Zanotto